Esta Vaneira Você mistura com o odor de figueirinha no palheiro Quando a fumaça do antigo se mistura com o odor de figueirinha no palheiro Mas Buenas, é o programa Cheiro de Galpão E hoje nós viemos lá onde está o fervo, onde está o entreveiro Vai dar um entreveiro, coisa muito buena por demais Estamos no Clube Tradição, no Passo da Pedra Isso é Pato Branco, é Sudoeste, Paraná e é bom demais Esse é o programa que vai até onde a gauchada se encontra Encontramos o professor Vlad, é o posteiro E a professora Raquel E nós vamos falar diretamente para todo o Brasil Do que está acontecendo aqui, meu caro Vlad Hoje aqui tem uma formatura do curso de dança Juntamente com o grupo de dança raça Novamente aqui em Pato Branco Mais uma formatura ministrada por nós, por mim, posteiro Vlad E a professora Raquel Professora Raquel Então, levando a cultura do Rio Grande do Sul E o povo já está com a dança do grupo raça na ponta do peixe? Sim, já é o quinto curso que nós estamos ministrando aqui na cidade de Pato Branco E todos, como desde o primeiro até agora, um sucesso Hoje vai se comprovar mais uma vez O que vai acontecer aqui hoje Para afirmar mesmo que o grupo de dança raça Veio para trazer a cultura Está fortalecendo E está tendo todo o resultado esperado Parabéns a vocês dois Nós já já vamos trazer mais imagens diretamente de cima do palco Esse povo dançando Meu querido Vlad Segura o microfone para mim um pouco Dele gaiteiro, dele boca pra essa gaita Que o baile veio prender fogo sem demora É só da boca pra essa cordeão na paisana Que salta a paisca da roseta das esporas Surungo, velho, desce e arranca a parede É que nem rede pelo balanço que vai Gaiteiro, velho, atoscado na oito soco Que arranca a toco nas barrancas do Uruguai Gaiteiro, velho, atoscado na oito soco Que arranca a toco nas barrancas do Uruguai Dele guitarra, dele canto, dele pata Dele grito, dele prose, tererê Você vai curtir as danças e também os grupos musicais Nossos conjuntos que levam a boa marca da música sulista para o Brasil O namoro velho se esparrama pela sala E o baile longo costeiro vai até o amanhecer Vê quanto em vez algum paisano nas tequilas Abre a garganta, rasgando o sapo cai E até a lua se chacoaia e bate palma Sob o aguapé das barrancas do Uruguai E luz te põe igual bem floreadito de las guainas Encantador, qual a flor e juro que Parece até que o satanás vai pra minhas patas Num mate amarra e quando o baile um chama-me Parece até que o satanás vai pra minhas patas Num mate amarra e quando o baile um chama-me Dele guitarra, dele canto, dele pata Dele grito, dele prosi, tererê O namoro velho se esparrama pela sala E o baile longo costeiro vai até o amanhecer Dele guitarra, dele canto, dele pata Dele grito, dele prosi, tererê O namoro velho se esparrama pela sala E o baile longo costeiro vai até o amanhecer E o baile longo costeiro vai até o amanhecer Já faz três dias que eu colatreio esta trova Que vem mermando quase chegando ao destino Canso cavalos no rastro da gadaria Nas alegrias poucas de um campesino Só mais uns dias e a tropeada se termina Me guarde a plata pra os que rondam madrugadas Empurrando bois nos encontros dos cavalos De longe os galos renunciam alvoradas E agora, aqui, desse jeito, nós vamos assistir a essa linda apresentação É o grupo de dança raça E assim é que dança no Rio Grande, Xê Apresentação Posição Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Os pares voltam ao chão e logo desejando E a pena do meu lado, a pontinha espira o pão Só de carinho, é só de coridinho E todos vão cantando a maquiação Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Os pares vão ao chão e logo desejando E a pena do meu lado, a pontinha espira o pão Só de carinho, é só de coridinho E todos vão cantando a maquiação E aí, dois, três, quatro, cinco, seis e sete E aí, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Amém. É o programa cheiro de galpão e agora vai acontecer aqui em Pato Branco, sudoeste do Paraná, para todo o Brasil, a maior dança organizada do grupo de dança raça. Então, agora, assim. Marcação! Chiro de saudação da prenda! Chiro de saudação do peão! Avança, prendinha! Avança, prendinha! Avança, prendinha! É bonito, moçada! É a cultura gaúcha mais forte na região sul-oeste do Paraná! Avança, prendinha! 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 Amém. Mas Buenas é o cheiro de galpão e essa é a animação maravilhosa, fantástica, aqui, diretamente, desse CTGzão, meu amigo Cisne Oliveira, para todo o Brasil, um espetáculo entendido. É buenas, companhia! Vem comigo o Brasil, é o programa Cheiro de Galpão, olha quanta gente animada aqui. E daí, tá gostando, Tchê? Sempre, feliz da vida. Como é teu nome? Marco Antônio, vamos lá dar um abraço para o Brasil, para o Cheiro de Galpão, um abraço para toda a galera que está acompanhando, aproveitem dançar porque a música gaúcha, a música de raiz é a melhor que tem. Vamos continuar dançando com esse povo super animado, uma barbaridade, ó, dá licença aí, o meu amigo, segura o microfone e me dá a prenda aqui pra mim. Achei! 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 Mas, bueno, Tchê, agora eu quero te lembrar que existe uma grande aliada da nossa saúde. Claro que estou falando da Ultrafarma, porque ninguém vende medicamentos com tantas facilidades e com preços tão especiais. Olha só, comprando seus remédios na Ultrafarma, além da certeza de estar cuidando da sua saúde com a atenção que ela merece, a Ultrafarma ainda te garante total comodidade e uma grande economia. Porque ela é a farmácia número um em preços baixos. E se você ainda não conhece a Ultrafarma, você pode fazer isso agora. Acesse aí do seu computador ultrafarma.com.br e veja quanto você vai pagar pelos remédios que você está utilizando. Fique por dentro de todas as promoções para quem precisa tomar remédio de uso contínuo. E já peça o que você precisa daí mesmo sem sair de casa. Você pode economizar até 95% com farmácia e ainda ter comodidade de receber seus medicamentos aí onde você está agora. Não é à toa que a Ultrafarma é a farmácia preferida por milhões de brasileiros. É isso aí, gauchada! Por isso, não esquece, medicamento mais barato para todo o Brasil é na ultrafarma.com.br É o programa Cheiro de Galpão, diretamente de Pato Branco, aqui no Paraná, meu Brasil querido! Vamos dançar! Assim! Amor Mar individual! Amor social! Amor nosso canal! O tempo nem fazê-lo em matazé Anxias perdidas, em si da vida novo Quando eu vou Eu quero um papo cantor O tempo nem fazê-lo E o tempo nem fazê-lo em matazé O tempo nem fazê-lo em matazé Amém? Música Mas Che, meu Brasil querido, é o Che Rio Grande Aqui, diretamente de Pato Branco, sudoeste do Paraná, assim Música 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 Oh, meu Brasil querido! É o programa Cheiro de Galpão, diretamente do sudoeste do Paraná, Pato Branco E hoje nessa festa maravilhosa, aqui no CTGzão da tradição E claro que nós estamos aqui com o nosso amigo Vlad, parabéns por essa festa maravilhosa Grupo de dança, raça, o posteiro Vlad, fomos muito bem recepcionados, que maravilha, parabéns! Muito obrigado, isso é um baile de marca maior, um baile para a família, um baile de amigos E hoje o encerramento está muito bonito E desde quando você teve essa ideia de fazer esse entreveiro da cultura? Nós estamos com esse projeto aqui no Paraná, vai fazer seis anos, estamos levando para Santa Catarina E agora um pouco mais para o centro do Paraná Cada vez mais longe, levando a cultura gaúcha, mas fazem seis anos que a gente está aqui no Paraná com esse projeto Muito bem Vlad, muito obrigado por tudo, do fundo do coração A gaúchada de todo o Brasil, de todos os recantos do Brasil Muito obrigado do programa Cheiro de Galpão Vamos lanche, vamos dançando assim! Também Viele de todos os recantos do Brasilpoders de todo o Brasil Queators que não se assustaram no Paraná com esse projeto E você fazendo um ano com esse projeto Mas podem ela se ensinou para o fim Ex-cie-lou caro Mas Buenas, é o programa Cheiro de Galpão Brasil Que traz um pouco mais das danças, das culturas do nosso Rio Grande E há pouco nós estávamos assistindo as músicas de Pato Branco Lembra de Pato Branco, da Bocena? Agora nós estamos em Francisco Beltrão, no CTG, recordando os pagos E olha só, vamos assistir um pouco mais de dança E antes disso, vamos chamar um clipe Oferecendo para o nosso amigo Sidney Oliveira O pessoal da Ultrafarma, sempre ligados conosco Lembrando, hein? Ultrafarma em todo o Brasil É fácil demais você acessar Os tiranos que em breve estarão conosco no estúdio No nosso galpão, no nosso galpão crioulo Do programa Cheiro de Galpão Chegando aí, um clipe dos tiranos Foi no farracho lá na costa do Uruguai Como fazia o meu pai, eu também fui a cavalo Estrada fora, escurei o meu ruano No passe do soberano, já chegamos no mimbalo Com uma beçuda revolcada no salão Logo me deu um tirão, quando me viu lá chegar E não deu tempo de soltar as mexilinas E a louca da morena me puxou para dançar Só pelas pelas peixando quem tava ali Desse jeito amanheci no balanço da bandeira Agarradinho no parrancho, merece Muncho morena, tu vai pro rancho e só tocar a saideira Só pelas pelas peixando quem tava ali Desse jeito amanheci no balanço da bandeira Agarradinho no parrancho, merece Muncho morena, tu vai pro rancho e só tocar a saideira Mais uma rosa, Gaia Sou desses pedras que o tempo não domou E o destino me deixou só pra tirar umas crias No meu rincão terra mãe que me gerou O apelido que pegou foi o viúdo das gurias E é por isso que o pandango é sagrado E a beçuda do agrado, carrega um dó pro meu rancho O que seria se não tivesse cordeola E não achasse uma dona pra dançar esse parrancho Só pelas peixando quem tava ali Desse jeito amanheci no balanço da bandeira Agarradinho no parrancho, merece Muncho morena, tu vai pro rancho e só tocar a saideira Só pelas peixando quem tava ali Desse jeito amanheci no balanço da bandeira Agarradinho no parrancho, merece Muncho morena, tu vai pro rancho e só tocar a saideira Só pelas peixando quem tava ali Desse jeito amanheci no balanço da bandeira Agarradinho no parrancho, merece Muncho morena, tu vai pro rancho e só tocar a saideira Só pelas peixando quem tava ali Desse jeito amanheci no balanço da bandeira Agarradinho no parrancho, merece Muncho morena, tu vai pro rancho e só tocar a saideira Agarradinho no parrancho, merece Muncho morena, tu vai pro rancho e só tocar a saideira Olha só o programa Cheiro de Galpão E agora iniciamos a festança E o entreveiro das danças mais ou menos assim, Brasil Música Eu sou igual ao meu cavalo velho E vindo cancha pra me apresentar Eu me entrevero em qualquer rodeio E sapateio antes de dançar Não tem maneira que me prenda o pé E se eu quiser danço a noite inteira O moro pé é bom na cancha reta Eu sou um atleta dançando a rancheira O moro pé é bom na cancha reta Eu sou um atleta dançando a rancheira E dele manco, e dele espora E o meu cavalo é louco, eu dei a dar Se não sentir outra vida dançando a rancheira E ele não tá cabendo e não consegue andar E dele manco, e dele espora E dele espora, pra eu não poder andar Se não sentir outra vida dançando a rancheira E ele não tá cabendo e não consegue andar Quando o caiteiro começa o correio Eu vou pro meio da sala dançando Eu abro cancha pra tudo que é lado Mais animado que um galo cantando Com a dancheira ninguém me segura Nós se tiramos, nós sempre dei o empalo Eu entre danço e qualquer exercício E a terra é lixo que nenhum cavalo Eu entre danço e qualquer exercício E a terra é lixo que nenhum cavalo E dele manco, e dele espora E o meu cavalo é louco, eu dei a dar Se não sentir outra vida dançando a rancheira E ele não dá cabelo e não consegue andar E dele manco, e do outro espora E dele espora, pra eu não poder andar Se não sentir outra vida dançando a rancheira E ele não dá cabelo e não consegue andar E dele banco, e dele esfora E meu cavalo eu não pudei atar Se não sentir o trope da cancheta Ele não dá cadeira e não consegue andar E dele banco, e dele esfora Esfora a cancheta, ele não dá cadeira e não consegue andar E dele banco, e dele esfora Galopa meu cavalo, galopa meu cavalo Depressa meu cavalo, preciso lá chegar Já fazem muitos anos que deixe minha terra E a saudade dela está a me matar Galopa meu cavalo, galopa meu cavalo Depressa meu cavalo, preciso lá chegar Já fazem muitos anos que deixe minha terra E a saudade dela está a me matar Não posso ficar distante das coisas do meu lugar Aquele tempo de toço, que ia colher pitanga Na beira da sangra, que contenta vou doar Tudo pra mim era limpo, adormecia sorrindo Por isso quero voltar Galopa meu cavalo, galopa meu cavalo Depressa meu cavalo, preciso da chegar Já fazem muitos anos que deixei minha terra E a saudade dela está a me matar Galopa meu cavalo, galopa meu cavalo Depressa meu cavalo, preciso da chegar Já fazem muitos anos que deixei minha terra E a saudade dela está a me matar Galopa meu cavalo, galopa meu cavalo Depressa meu cavalo, preciso da chegar Já fazem muitos anos que deixei minha terra E a saudade dela está a me matar E nas eras e flanautos, desafiando as roupas vinha E a nova e filha alta até o final do dia E nas eras e flanautos, desafiando as roupas vinha Pois se o tempo que o Rio Grande era a terra de ninguém Saindo de sono, capo, privado, grosso e veraz Moços lindos rios deixando estradas atrás Homens só que tem coragem, pegadores dessa vez No trono de seus trabalhos eram esses os tropeiros Nós também somos descendentes e tropeiros Somos lindos rios, somos lombas desceadas Somos uma palha que a cor se espera a vida Somos virilas, monarcas e as tropeiras Nós também somos descendentes e tropeiros Somos lindos rios, somos lombas desceadas Somos uma palha que a cor se espera a vida Somos lindos rios, monarcas e as tropeiras Somos uma palha que a cor se espera a vida Somos lindos rios, monarcas e as tropeiras Somos lindos rios que catária Ela cansa e festa ao som do cantinho virar Em bom Jesus se mandará no consumo Com o céu azul, vermelho o grado provável Em Sabo, Caia do Sul Nós também somos descendentes de bloqueios Somos bloqueios, somos ondas e cessadas Somos batalha onde apoia-se-se na vida Somos perigos, formar cabeças trocadas Nós também somos descendentes de bloqueios Somos bloqueios, somos ondas e cessadas Somos batalha onde apoia-se-se na vida Somos perigos, formar cabeças trocadas Mas Xê, vai me dizer que você ainda não conhece a linha Sidney Oliveira A maior linha de suplementos, vitaminas e minerais do Brasil Olha só, a linha Sidney Oliveira conta com mais de 150 produtos Que vão desde suplementos alimentares Como ômega 3, óleo de chia, óleo de cártamo e o cálcio Até dezenas e mais dezenas de vitaminas e minerais Inclusive, ela tem linhas específicas para as necessidades vitamínicas do homem e da mulher Tem também suplementos para quem pratica atividades físicas E para quem quer perder peso Você precisa conhecer Sabe por quê? Porque, além de ser rica em benefícios A linha Sidney Oliveira possui qualidade incontestável E a confiabilidade dos produtos é tanta Que em apenas um ano do seu lançamento Ela já atingiu a marca de 3 milhões de unidades vendidas Quer mais? Quer conferir? Toda a linha de suplementos, vitaminas e minerais Sidney Oliveira Está à sua disposição nas lojas e no site da Outrafarma, é claro Sua saúde vale muito Cuidar dela custa pouco Para conhecer e comprar Acesse ultrafarma.com.br Ou ligue 011-5591-1466 Linha Sidney Oliveira Faz bem para a saúde Faz bem para o bom seu cheiro Que é do meu agrado A vaneira grossa Um jeitão largado O que é do meu agrado? O que é do meu agrado? A CIDADE NO BRASIL 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 O patrão faz seus orelhos Atira a primeira armada Tá começando o rodeio Quem quiser ver festa A CIDADE NO BRASIL 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 Em qualquer cancha eu faço um tablado No fandango dos tiranos Eu te juro que volto pra casa casado Ô meu Rio Grande do Sul Terra de um povo vibrante O gaúcho se alegra Quando chega um visitante Por isso que lhes convido Irmãos do Brasil inteiro Pra que venham num rodeio Neste parque hospitaleio Isto é rodeio Solta o bicho e joga o lar Se eu aguentar os gordos O meu prêmio é teu abraço Isto é rodeio Solta o bicho e joga o laço Se eu aguentar os gordos O meu prêmio é teu abraço Isto é rodeio Solta o bicho e joga o laço Se eu aguentar os gordos O meu prêmio é teu abraço Isto é rodeio Solta o bicho e joga o laço Se eu aguentar os gordos O meu prêmio é teu abraço Mas que clipe de dançar, capa, troteia. Tô até agora dançando, che. Que coisa mais fantástica. Os tiranos. Acabamos de assistir mais um clipe dos tiranos. Um abraço. Eles que estarão já já aqui. Então um chasque para os meus amigos, os gaúchos dos tiranos. Alô, meu Brasil querido. Estamos assistindo as danças aqui no CTG, recordando os pagos. E agora vamos curtir mais um pouco das invernadas artísticas premiadíssimas em todo o Brasil. Segura aí. Os amores, com as flores, são encantos passageiros, encecadas e partidas. Mas, te digo, companheiro, amigo é pra toda a vida. Todo amor, com as flores, são encantos. Todo amor, com as flores, são encantos. Brilha, mas, sim, despedança. Bez e deixa cicatrizes. Porém, as horas, feliz e diz. O amigo, traz e traça. Amizade. 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 É o dom. Divino da paz. É poesia e violão. Cantando a mesma canção. Com tuas vozes simples. Somos amantes da vida Que brilham nos olhos da gente Uma vida é para sempre Uma vida é para sempre Somos amantes da vida Que brilham nos olhos da gente Uma vida é para sempre Uma vida é para sempre Um rastro de glória Vem o soldado ter-te a luz Ergando a poeira da história Nas batas do meu cavalo O riso que vive em mim Batei um trampor no meu peito O negro também assim Tempera e adoro Um rastro de glória Com carruxar e com facão Eu sei que não vou morrer Porque quem vai ficar O mundo que eu construí O meu rio grande e o meu lar Eu sei que não vou morrer 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 O mundo que eu construí O meu rio grande e o meu lar Eu sei que não vou morrer Sabia que já existem milhares de consultoras Em todo o Brasil Complementando sua renda mensal Com o catálogo Sidney Oliveira O catálogo Sidney Oliveira É o antigo catálogo da Rada E conta com produtos de higiene Saúde e beleza Além dos mais de 150 itens Da linha de suplementos Vitaminas e minerais Sidney Oliveira São produtos que todos adoram E vão comprar E você vai conquistar rapidinho Muitos clientes Acesse o site Rada.com.br E faça seu cadastro hoje mesmo Você vai receber Total suporte de vendas E ficar por dentro De todas as vantagens Em revender Produtos com grande aceitação no mercado Por isso Muito fáceis de vender Se você tem umas horinhas livres Ou mesmo Se você já é consultora De outras marcas Acesse Rada.com.br Cadastre-se E amplie suas opções de produtos Afinal Quem não quer ser praticamente sócia Do Sidney Oliveira Até eu quero Não espere mais Para aumentar sua renda mensal Venha fazer parte Da equipe de consultoras E consultores Sidney Oliveira O catálogo Da família brasileira Trompeiro velho Que tanta tristeza Escondem o rosto Lava no chapéu Olhos gravados Com o fogo do chão Malhar fumaça Subindo o céu Quebra-se O tapo Teu chapéu Na festa Esqueça os teus Oitenta jadeiros Repare os campos Lava em apoiada Pela estrada Gritando o tropeiro Tropeiro velho Não levanta os olhos Não tem mais força Eu penso na idade Acabruiado Ameiado O fogo Está roubendo De tanta saudade Acabruiado Ameiado O fogo Está roubendo De tanta saudade Quando eu morrer Eu me verei Eu me verei E terei Até no pente dos chandais Dos pobres loucos Que os censos fazem rio Eu me verei A glória dos metais Ao liguar E sublimir Os teus carinhos Eu me verei No pior Que a noite tomba Ante a janeta Da silente E margada Eu me verei Eu me verei Como o açougue E o açougue Como a poesia Em teu caminho No dedo amada Nem mesmo o tempo Apagará Nossos sabores Que floresceram Na ilusão Febriu E pança Hoje eu morrer Eu me verei Nas tuas dores Mas te levando Em minha última lembrança Mas bueno, Che Estamos acompanhando E as danças De Pato Branco De Francisco Beltrão Ah, no interior Do meu Paraná querido É o sudoeste do Paraná E um abraço especial Para o pessoal do Rio de Janeiro Que manda muito WhatsApp Tá aqui embaixo Nosso WhatsApp Você manda pra cá Uma mensagem É a nossa cultura A gente gosta De mostrar O nosso jeito De fazer Você viu as crianças Você viu as invernadas Artísticas Nós assistimos Pois é, mas tudo na vida Tem um fim Um início Um meio E um fim E nós estamos encerrando Mais uma programação Mas calma aí Prometendo já já Voltar com você Fazendo a sua festa Da cultura Da nossa região Do sul do país E o sul Agradece você Pela companhia Até agora Espero que você tenha gostado E se liga aí Programa Cheiro de Galpão No Facebook É só digitar Programa Cheiro de Galpão No Facebook Você encontra no YouTube Você encontra em tudo quanto é lugar E aqui no WhatsApp Você manda uma mensagem pra nós Porque nós amamos ter você Aí do outro lado Muito obrigado Por ter nos aguentado até agora Até mais Galopa meu cavalo Galopa meu cavalo Depressa meu cavalo Preciso lá chegar Já fazem muitos anos Que deixei minha terra E a saudade dela Está me matar Galopa meu cavalo Galopa meu cavalo Depressa meu cavalo Preciso lá chegar Já fazem muitos anos Que deixei minha terra E a saudade dela Está me matar Galopa meu cavalo Galopa meu cavalo Depressa meu cavalo Preciso lá chegar Já fazem muitos anos Que deixei minha terra E a saudade dela Está me matar Após um cavalo De péssica De péssica Vai Palmer Be pipe Da péssica De péssica E áotine charm Feste De péssica De péssica Espef inbox